Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Alcione do canal Mãe Mulher Empreendedora. O vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma receitinha pra vocês, façam e vendam, né? De pão de mel, gente. Vou voltar a fazer meus pães de mes, pães de mes, é. E essa semana, graças a Deus, já estamos, né, em alta. Podemos, voltamos ao trabalho. Então, eu vou fazer pão de mel, tô usando essa forminha aqui. Essa daqui é a número... acho que é a número 3, gente, não tenho certeza. Eu preciso comprar forminhas, porque eu tenho poucas. E essa aqui que eu ganhei, uma prima minha, ó, é quase o mesmo tamanho, tá vendo? Pouca diferença. E aí eu vou passar a receitinha pra vocês, vou deixar a receitinha na descrição, mas eu vou passar passo a passo pra vocês a receitinha e recheios que eu utilizo, tá bom? Vou fazer a princípio só de precheio de brigadeiro, porque eu não comprei doce de leite, mas doce de leite que eu faço, eu só cozinho a lata de leite moça ou da Itambé por 40 minutos na pressão, tá bom? O recheio de doce de leite meu é esse, que fica super consistente. E agora eu vou bater a massa, o forno já tá pré-aquecido a 180 graus, e agora vamos, mãos na massa. Eu tenho 3 ovos, agora eu vou colocar meia xícara de margarina amolecida, tá? Derreti ela um pouco no micro-ondas. Ó, meia xícara. Vou acrescentar 3 quartos de xícara de leite. Uma xícara de açúcar refinado. Uma xícara de açúcar mascavo. Tô utilizando esse favinho. Ó, esse aqui é o açúcar mascavo, favinho, e eu paguei R$ 9,70 no pacote de 1 quilo, tá bom? Aqui eu vou colocar também uma xícara de mel, tá? Mel ou alimento glicosado, que no caso tô usando aquele mel favinho, né? Que é alimento glicosado. Vou mostrar pra vocês. Ó, esse aqui, ó. Favinho, alimento glicosado, R$ 7,90. Eu paguei num litro, 1,1 quilo, né? Tá falando aqui. E é esse que eu utilizo, tá bom? Enquanto bate nossos ingredientes no liquidificador, a gente vai pegar todos os ingredientes secos e peneirar aqui. São 5 xícaras de farinha de trigo, uma colher de sopa de cacau em pó. Tô utilizando 50% cacau. Uma colher de sopa, de sopa não, uma colher de chá de canela em pó. E uma colher de chá de cravo em pó. Ó, compra assim, cravo e canela. E só. Aí a gente vai peneirar e depois juntar a mistura batida, tá bom? Já misturei agora, vamos misturar bem com o fuê, tá? Se você achar que tá muito clarinho, pode acrescentar mais umas duas colheres de cacau em pó, tá bom? Mas depois que essa fica escurinho, tá pessoal? E aí eu já untei as forminhas, tá? Um tô com margarina e farinha de trigo. E agora é só mexer e depois colocar nas forminhas e colocar pra assar. Agora gente, só pra você não esquecer, colocar uma colher de sopa de picarbonato de sódio, tá bom? Não vai fermento, é só uma colher de sopa de picarbonato de sódio, mexer e colocar nas forminhas pra assar. Prontinho pessoal, agora é só colocar no forno, tá? Se você fizer tudo na forma padrão dessas aqui, gente, vai render 40 pães de mel. Aí como eu fiz nessas outras de... pra pão de queijo e essas duas aqui de tube cake, porque eu tô sem forminha, eu preciso comprar, gente. Aí renderam essa quantidade aqui, que deu... Doze... Já vejo pra vocês, agora eu vou pôr no forno pra assar rapidinho. Pro recheio, gente, esse é de prestígio. Tô utilizando uma caixinha de leite condensado, uma colher de sopa de farinha de trigo. Vou misturar bem aqui. E depois eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. 100ml de leite, dissolvido com uma colher de sopa de amido de milho, né? A maisena. E vou colocar seis colheres de sopa de coco ralado, tá bom? E aí mexer, fogo médio e baixo, até o ponto de um brigadeiro cremoso. Ó, esse é o ponto do brigadeiro, né? Esse aqui é de beijinho, né? De prestígio. Ó, que lindo que fica. Cremoso. Agora a gente vai reservar no tapoeste pra esfriar. O pão de mel tá assando. Agora eu vou fazer a receita de brigadeiro. Não tem segredo, gente. Minhas receitas é essa base. Um leite condensado, um creme de leite, uma colher de sopa de trigo, uma colher de sopa de amido dissolvido em 100ml de leite, e no caso aqui foi seis colheres de sopa de coco ralado, o de cacau em pó, né? De brigadeiro eu coloco quatro colheres de sopa de cacau, 50% cacau, tá bom? Esse é o ponto do brigadeiro, nossa, que delícia, ó. Que cremosidade que fica. Ó. Esse recheio, gente, eu uso pra tudo rechear. Caiu um pouquinho de cacau aqui. Rechear bolo no pote, cone, trufa, barrinha, paleta, tá? E os pães de mel também. Ó, que cremosidade que fica. Validade desse recheio, gente, é de 20 dias, tá? Em qualquer produto que eu faço, eu coloco validade de 20 dias. E fica bom, não açucar, fica bem cremoso, por conta do trigo e do amido, tá bom? Claro que a gente faz e geralmente sempre vende bem antes, mas é 20 dias de validade. Ó. Já assaram nossos pães de mel. Tá vendo? Essas forminhas ficam bem mais bonitinhas. Coloquei uma colher e meia de sopa em cada uma, ficou assim. Essas outras, ela já esparrama, tá vendo? Sobe. Não gosto muito dessas aqui. Por isso que eu quero ver se eu compro mais umas, três, pra fazer de uma vez um ótimo só pra ficar padrão, tá bom? Uma ideia pra vocês, compre forminhas padrão. De preferência, essas assim, ó. Fica bem mais bonitinho, mais fácil pra banhar. Porque essa eu vou ter que tirar as rebarbas e na hora de banhar pode ser que fique não muito bonitinho. E aqui, ó, de pão de mel também ficou bonitinho, ó. De pão de queijo. Só ficou alto e um pouquinho menor. Então, esses aqui, ó, eu vendo a quatro reais, tá? Mas se for grande, assim, é cinco. Ó, tá um cheiro maravilhoso. E agora, sempre desenforma, gente, ele morno. Porque ele tá muito quente, acabei de tirar. Quando tiver morno, você desenforma, porque senão gruda depois. Pra tirar, mesmo untado, é meio ruim, tá bom? E aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.